E no oferecimento de Bradesco, pode vir quente, que a gente é bra, começamos o programa com os comentários e notícias da semana com Rony Gotchoff. Rony? Obrigado, Fred. A polícia israelense não precisou de uma semana para encontrar os responsáveis pelo assassinato de um jovem palestino ocorrido na semana passada, provavelmente para vingar o sequestro e assassinato de três jovens israelenses há algumas semanas atrás. Como judeu, é difícil engolir a morte de qualquer pessoa que queira apenas seguir em frente e levar sua vida. E não é preciso dizer que tanto o assassinato dos três meninos israelenses como do palestino foram cometidos por terroristas. A imprensa pode chamá-los de ativistas, colonos, membros do partido Hamas ou de algum grupo de extrema direita de Israel, mas no final não passam de terroristas. São muçulmanos e judeus que rezam para um Deus todo particular, que acredita que o sangue derramado pode endireitar as dificuldades de relacionamento ou trazer de volta a vida de inocentes. Para reforçar sua posição de intolerância, o partido terrorista Hamas começou a lançar centenas de foguetes sobre a área civil de Israel. O sistema de defesa antimício, conhecido como domo de ferro, neutralizou quase todos eles. Em seguida, começaram as retaliações israelenses sobre túneis e contrabando de armas, locais onde estão instalados os lança-foguetes, normalmente em volta de creches, jardins de infância e hospitais. E para terminar, mais uma notícia ligada ao terrorismo. O parlamento israelense aprovou essa semana uma lei interessante. Ela estabelece que os direitos ao serviço médico, aposentadoria, pensão por invalidez e assim por diante, de qualquer cidadão de Israel, seja ele árabe ou judeu, ficam suspensos até que se tenha cumprido o prazo de sua pena. Eu explico. Até hoje em Israel, se você fosse condenado por terrorismo, mas libertado por conta de uma troca de prisioneiros ou para facilitar as negociações de paz, você tinha todos os seus direitos preservados. Agora não mais. Se você pegar 20 anos de cadeia e for libertado dois anos depois, por força de algum acordo político, vai ter que esperar os outros 18 anos para poder usar o sistema de saúde ou de previdência de Israel. Parece justo, não é?